. 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 Eu sou companheiro de trabalho de Juan, não conhecia essa faceta dele, não conhecia que é poeta, e me chamou muito a atenção, e me aplicou a curiosidade, primeiro vim pelo compromisso do companheiro de trabalho, mas me gostou muito da perspectiva da exposição, ele me diz que ele é exposto outra vez e que ele tem outra tendência, outros temas que ele tem explorado, mas me gostou muito. Eu acho que uma só palavra, grita, destruição, desolação, mas também um pouco de esperança. O que é o sentido? É a gente, quando a fotografia te inclui a gente. Quando começaste a fazer fotografias? Por quê? Comecei a fazer fotografia quando cheguei a este país. Quando cheguei a este país, pude comprarme uma câmera e começar a experimentar. Agora, digamos que teóricamente o deseo de fazer fotografia e a ilusão de que eu fiz fotografia, eu tenho desde criança. Era um criança contemplativa, me gostava da soledade, e então era muito observador. Eu veia como se movia uma sombra que entrava a um sonar só por olhar, com curiosidade. Então, eu acho que já desde criança, ver uns bueis, ver como se movia no techo a um boíba, tudo me chamava a atenção. E de hoje fui a ver muitos cines, como La Rampa, cines polacos, cines franceses, rusos, argentinos, italianos. Mas eu comecei com uma câmera na mão quando cheguei nos Estados Unidos e nos estima. Você é uma fotografia diferente da poesia ou é uma extensão? Bom, digamos que são dois artes diferentes, mas o que a faz é o mesmo. Então, é um mesmo, ou seja, sou eu o mesmo que mira, sou eu o mesmo que expressa e que interpreta. Mas, não sei, com a fotografia eu passo melhor. Em ambas manifestações, você tem influências diferentes em uma e outra? Sim, claro. Sou muito mal para os nomes. Vejo que teria que estar em minha pequena biblioteca e escolher. Mas há fotógrafos que me parecem muito poéticos. Mas sim, talvez isso responda para a pergunta anteriormente. Não he leído a poetas que lembram que foram fotógrafos em se. Eu sei que os há, talvez agora não os lembram. Mas eu não me acerto a eles porque foram fotógrafos, mas porque foram muito poéticos. E com os fotógrafos me passa igual. Mas há muito bons fotógrafos que fizeram muito bons diários, muito boas cartas. E talvez por aí se leíba um pouco a poesia, mas nunca me acerquei a eles porque eram poetas. E ambas, que te oferecem de diferente? Bom, em uma tenho a possibilidade de pensar. Por isso me resulta mais fácil. Eu disse a Maria Helena Cruz Varela que com a poesia não sofro. Eu posso sair com uma ideia preconcebida. Ou encontrarme a ideia. Ou encontrarme, de momento, a foto. E talvez depois busquei uma foto que possa ser seria com essa foto. Mas não sofro. Estou mais pendente da composição, dos colores e outras coisas. A poesia, eu salgo a buscar. E a poesia não. A poesia nunca la saque a buscar. A poesia, eu espero. E aí, aí, aí. E então, eu escrevo. À vezes me gusta, às vezes não. Mas nunca la saque a buscar. A personalidade específica do Cubana, não... Não sei muito bem. Porque são perguntas que precisam pensar. que precisam necessitar um certo desenvolvimento. É uma pergunta que não me havia planteado antes, pelo menos conscientemente. Então, diria que é possível que sim. porque aqui vem... ou seja, há comunidades de todos os países. Porque há... rusa, de la india, de toda a latino américa. não é possível que todas essas são mais homogêneas que as nossas. não é possível que as nossas já vem... e muitas delas... já vem... já vem... vem... vem daŋada. Vem ideologizada ou vem desinformada. Então, isso pode complicar culturalmente esse chamado desenvolvimento do arte no sul da Florida. Mas não estou seguro disso. Cumpre o arte alguma função, guarda. Sobre isso lhe digo muito. Mas não me lembro nada. Podia dizer que sim, claro. O arte, de alguma maneira, é parte do Congresso, parte da história, parte dos canos, parte da vida espiritual, das comunidades, das regiones, dos países. O arte também é protesto. O artista sempre, ou muito, em geral, ou uma época para cá, ou um seguido para cá. O artista sempre se está revelando. O artista sempre, algo que explica, algo protesta, algo expone que não gosta. E isso, de alguma maneira, é parte do desenvolvimento. O artista sempre, é algo que está sucedendo. E que parte, de alguma maneira, do futuro. Creio. O artista sempre é um mistério. 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 E também se cria. O artista sempre é um mistério. que vai para cá. O artista sempre é um mistério. Que vai para cá. Tchau. Olha. Que vai?